Meu nome é Carlos Henrique dos Santos, eu sou natural de São Paulo, muito embora não pareça, mas eu sou natural de São Paulo. Na capoeira eu sou conhecido como Varão, eu sou do grupo de capoeira Angola e Mons Guerreiros. Dentro do candomblé, o meu nome é Tumbelenã, onde eu sou Tata de Inquice, conhecido como Tata Tumbelenã. Viva, viva bom Jesus da Lapa! 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 A cultura, eu me envolvo com cultura dentro da minha casa. Eu sou filho de mestre de capoeira, porventura meu pai também era umbandista, e aí eu me envolvo com a cultura da capoeira dentro da minha casa mesmo, através do meu pai. O meu pai também me levava de quando em vez numa gira de umbanda, de Cosme Damião, de Baiana, essas coisas assim, e eu ia assistir o ritual e gostava da batucada. Dali eu fui crescendo, fui tomando corpo, idade, fui crescendo dentro da capoeira, e através da capoeira, as culturas foram chegando até mim. O samba de roda, o próprio candomblé, apesar de meu pai ser umbandista, eu tive acesso ao candomblé através de capoeiristas. Na verdade, todas as culturas vieram para mim por causa da capoeira, isso é indiscutível. O samba de roda, o jongo, eu não sou jongueiro absolutamente, o tambor de crioula, que eu também não sou do tambor de crioula, mas enfim, todas as culturas que eu conheci na minha vida vieram através da capoeira. A capoeira, assim como outras manifestações de matriz afro, é base fundamental da história e da memória do nosso povo. Populações sequestradas no continente africano e trazidas à força para a América tiveram sua liberdade física e cultural retirada de seu domínio. Suas manifestações, adornos, símbolos e vestimentas foram proibidas e perseguidas. Sua relação com o sagrado e com a arte foram demonizadas. Dessa forma, as únicas possibilidades de sobrevivência de suas histórias se apresentavam na realidade, na música, nos contos, nos pontos, nas danças e outras formas de gingas e expressões corporais que suas criatividades proporcionavam. Após chegarem no Brasil, os descendentes desses povos tiveram que desenvolver uma forma própria de combate e resistência de sua vida física e de seus rituais. Ampliaram as lutas através do simbólico, da oralidade e de sua imaterialidade. É nesse contexto que nasce a capoeira, como forma de sobrevivência do povo negro no Brasil. Luta, dança, cultura, história, magia. O candomblé que eu pratico é o candomblé de Angola. Eu gosto de frisar bem porque no Brasil nós temos algumas nações que são muito emblemáticas. Nós temos o Keto, que é do povo Yorubá. Nós temos o Jeje, que é do povo Fon. E nós temos o Angola, que é do povo Banto. E eu pertenço ao candomblé Angola. Diga-se de passagem, os primeiros povos a habitarem essa terra Tupiniquim. Que vieram escravizados. São os povos Banto. Eram povos nômades, enfim. A etnia Banto é muito extensa. Mas aqui no Brasil a gente pode generalizar, falando dos povos de Congo e os povos de Angola. Que estruturam esse candomblé. O meu candomblé tem uma linhagem. A minha família chama Viva Deus. O meu candomblé sai do terreiro Viva Deus em Salvador, Bahia. E o terreiro Viva Deus sai do terreiro Tombensi. Quando eu digo que o Viva Deus sai do Tombensi, realmente o Angola do Viva Deus sai do Tombensi. Mas o fundador da roça, o dono do espaço físico e do terreiro, chama Feliciano. Filho de Orixá Uxafurum, meu pau Xalá. Cujo o oroncó dele era Oriçáce. Então a gente chama de Tata Orissáce, pai Feliciano, enfim. Ele é o fundador. Seu Feliciano não era angoleiro. Seu Feliciano é filho de Santo de Zé do Vapor. Entendeu? E o terreiro de Zé do Vapor fica em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. É um terreiro nagovo adum. É queto, obviamente tem algumas coisas de jejo. O terreiro está em atividade até hoje. Então seu Feliciano, em homenagem ao terreiro do pai de Santo dele, também coloca terreiro Viva Deus. O que acontece? Aí as pessoas me perguntam, Varão, mas como que vocês são angoleiro? Se seu Feliciano não era angoleiro, seu Feliciano era queto. Pois bem, seu Feliciano é um sacerdote, normal, pai de santo da casa. Porém, ele não entrava em transe. Ele não tinha incorporação, vamos dizer assim no popular. Mas a esposa dele, a primeira esposa dele, chamada Dona Miúda, a digina dela era Dialubidi. O inquice dela era Dandalunda. Oxum no popular, né? Para que as pessoas entendam. O inquice dela, Dandalunda, ela tinha a manifestação, ela entrava em transe. Então seu Feliciano, extremamente inteligente e generoso com ela e com o inquice, faz o quê? Não. Já que você entra em transe, essa roça vai ser Angola. Você aplica o Angola aqui dentro e tudo aqui dentro vai ser feito no Angola. Porém, em janeiro, que é o mês de meu santo, de Oxalá, a festa é queto. Então de 1º a 16 de janeiro, em Salvador, Bahia, no bairro do Cabula, terreiro, viva Deus, é tudo feito na nação queto. Todo o restante é feito no Angola. Iniciações de pessoas, confirmações, tudo é Angola. E, obviamente, meu pai Feliciano também aprendeu o Angola junto com a esposa e outros tantos pais de santos que eram amigos dele, assim como o seu Bernardino do Batifolha e outros tantos muito importantes. Após o desligamento dos dois, enfim, a separação, ele se casa novamente com uma outra sacerdotisa de Angola também, que é Dona Aládia, a de Gina dela, é de Gina Anzambi, também filha de Dandalunda, com o tempo. Entende? Então, assim, o legado do viva Deus é todo Angola. Atualmente, o viva Deus está sob a direção de Nengua Zumbanganga, que é minha avó de santo, filha de santo de meu pai Feliciano, filha carnalde de Gina Anzambi. Entendeu? Ela é a mãe de santo do viva Deus. Meu pai de santo, chamado Tatacariendê, é filho de santo de minha avó Zumbanganga. E ele monta o Sassaganzuá em Salvador, chamado Unzó Baquice, Sassaganzuá Gongará Caiango, no Cabula também, Travessa São Jorge, conjunto ACM, no Cabula, entendeu? E eu venho de meu pai, certo? Tudo isso que eu estou lhe contando não foi invenção, nem pesquisa de internet. Quem me contou e me afirma por A mais B, minha mãe da Murachó. Minha mãe da Murachó é macota, no viva Deus, é Ked, para que as pessoas entendam, é Ked no terreiro viva Deus, mãe pequena de meu pai Cariendê e hoje, atualmente, mãe pequena também da roça de meu pai, certo? Ela é irmã carnal de Zumbanganga. As duas são irmãs, irmã carnal, filha de santo de meu pai Feliciano e filha carnal de minha avó Aládia. Dona Adigina Zanda. Ou seja, minha mãe Tana, ela é a memória viva do terreiro, viva Deus, né? E eu pouco falo do terreiro, porque tanto minha mãe Tana, quanto minha avó Zumbanganga, minha mãe Zumbanganga, elas não gostam que falam muito da roça. Por quê? Elas dizem que quem quer saber da roça, vai até lá. A roça está aberta, a roça funciona. Então, quem quer saber do terreiro, viva Deus, vai até lá para saber. Então, eu explanei isso aqui e aqui eu vou finalizar para não tomar bronca do mais velho, que eu ainda sou menino. Como eu disse, encerramos por ali, né? Falar da roça, da matriz. Mas eu tenho que falar novamente do Sassaganzuá Salvador, né? Que é a roça de meu pai. Reafirma o nome da roça, Onzó, Baquice, Sassaganzuá, Gongará, Kayango. É o nome da rainha, de minha mãe Kayango, para vocês em Ansan, né? É o nome da nossa rainha. E por isso que a minha casa também chama Sassaganzuá. O nome completo é Onzó, Sassaganzuá, Indulacueto, Balandã de Culecô. Resumindo, Sassaganzuá, São Paulo. E aí o porquê que eu fico sempre frisando isso, né? Que um terreiro de candomblé precisa ser mais do que um terreiro de candomblé. E as pessoas ficam me questionando isso o tempo todo, que talvez eu tenha um certo devaneio, alguma maluquice, e na verdade não. O terreiro de candomblé, ele pode sim atender a sua comunidade, mas normalmente a comunidade ao redor de um terreiro de candomblé, principalmente no Sudeste, ela não é toda de matriz africana. Na verdade, nós temos 5% que simpatiza com a matriz africana de fato. Todo o restante é avesso ou simplesmente ignora aquilo. Porém, essas pessoas que são avessas ou ignoram, os filhos estão às margens da lei, assim como os meus filhos, e os filhos de todo mundo que mora na periferia de São Paulo, ou em grandes periferias por aí. Então eu acho que um terreiro de candomblé atendendo só as pessoas do candomblé é muito pouco. Qual é o plano do Sassaganzoar São Paulo? É conseguir ter um espaço, sim, religioso, mas fora religião, a gente consiga ter capoeira, a gente consiga ter samba de roda, corte e costura, por que não? Cozinha, a galera fala muito de evento, né? Mas, poxa, até fazer um evento, quem faz a comida, quem organiza o quê? Hoje a gente se fala muito de ancestralidade, de comida afro, por que não saber fazer um acarajé, saber fazer um vatapá? Isso é da gente. Esse momento é importante e muito pertinente para fazermos uma reflexão sobre a energia do alimento, emanado pelas mãos das mulheres nas culturas de matriz africana. Essas atividades do Sassaganzoar São Paulo incluem capoeira, samba de roda, o próprio candomblé e muitas pessoas das comunidades que não têm contato diário com essas culturas, mas que, intrinsecamente, se favorecem dessas energias. Energias essas que se espalham de forma benéfica e pacífica através do convívio e do respeito à diversidade. As cenas das mãos das mulheres preparando o feijão, cortando a cebola, o coentro, dando sabor e vida à música produzida por esse povo, são encantadoras. É importante dizer que em todas as reuniões pretas não faltam comida. O alimento reúne as pessoas, faz com que sentemos um de frente para o outro, em círculo, assim como se reflete nas culturas africanas. A comida faz com que a gente possa perpetuar a alegria, contar os causos, assim como lembrar das tristezas, para poder rebatê-las, através de um bom prato de feijão, de uma carajé, uma boa moqueca e, por que não, de uma bebidinha? Exatamente. A bebida está presente, não no nível do vício, mas para a degustação. Os mais velhos faziam isso desde África e, aqui no Brasil, essa tradição é mantida. A magia do alimento vem dos terreiros de candomblé. Podemos notar a energia que isso causa nas pessoas. E não estamos falando apenas da energia física, mas também do campo espiritual, independente da fé que professe. A comida é a forma mais fácil das pessoas se entenderem. Então, eu acho que o espaço físico de um terreiro de candomblé também pode ser usado para a educação. Mas não a educação convencional, como já existe nas escolas. A educação mais intrínseca, talvez, mais natural, não muito mecânica. Eu chamo um jovem daquele para falar, cara, não fica aí na praça, talvez, usando droga ou querendo ganhar um dinheiro de uma forma não tão legal. Vem para cá bater um tambor, bater um birimbau. Vem para cá comer um prato de arroz e feijão. Quer dizer, aquele moleque não tem para comer, a mãe dele não tem para dar. Mas ali na roça tem. Então, o terreiro de candomblé passa a ser visto com outros olhos. E essas pessoas que são avessas vão continuar sendo avessas e está tudo bem. porque as pessoas têm que ter opinião diversa. E nós do candomblé aceitamos isso muito bem porque a gente já faz parte da minoria. Então, está tudo certo as pessoas não entenderem o nosso estilo de vida. Mas, ainda assim, a gente quer resgatar essas pessoas. E o que a gente está fazendo no Sassaganzo a São Paulo não é recrutamento para que as pessoas sejam de candomblé. Absolutamente. Porque eu não dou conselho a ninguém a ser de candomblé. porque ser de candomblé você precisa ser, primeiro, responsável. E, segundo, alguém de lá de cima tem que lhe chamar. O que a gente quer fazer é resgatar o nosso jovem da periferia, da comunidade, e não deixar que ele se perca no caminho, cara. Que ele use droga, que ele vá para o crime, ou que... Talvez ele nem siga uma carreira no crime, mas, de repente, ele está ali batendo uma bola do lado do tráfico, acontece um problema, ele toma uma bala. E aí? Já foi, meu irmão. Já foi, não tem como salvar. Se Deus não botar a mão e dizer assim, você não vai morrer hoje, acabou, meu filho. Ele vai morrer. Se ele estiver dentro de um espaço, e as pessoas chamem como quiser, e eu estou dizendo que é um terreiro de candomblé, mas as pessoas podem falar, olha, vai lá no espaço cultural, vai lá no... Sei lá, vai lá na casa do gordinho, qualquer coisa que o cara, que essa criança não esteja perto do crime ou perto de se perder, vai estar muito melhor. Então, o nosso projeto principal é esse, é resgatar as pessoas. Porque eu não faço nada pela minha comunidade, a bem da verdade é isso, eu não faço nada. O candomblé já tem isso muito naturalmente, cara. Nós fazemos festa, a gente dá comida de graça, entretenimento de graça, porque o candomblé é lindo, as pessoas que não conhecem o candomblé vão ver os deuses dançando, os inquices, né? As pessoas chamam de orixá, né? Na minha nação é inquice. Vão ver o inquice dançar e acham aquilo tudo muito bonito, aí comem uma comidinha, bebem um refrigerante, saem dali feliz. A gente não cobra nada por isso e nunca vai cobrar, porque o intuito é justamente encher a barriga do irmão, né? E por que eu não posso ter um projeto para fazer a mesma coisa com as crianças que não querem vir assistir o candomblé? E está tudo bem se ele não quer ver o candomblé. Usar esse espaço de forma inteligente é criar de fato no extremo leste de São Paulo um ponto de cultura preta. Isso é muito importante e eu friso mesmo um ponto de cultura preta porque eu penso preto, eu como preto, eu visto preto, é tudo que eu faço, né? É tudo que eu faço. E criar esse ponto de cultura a princípio parece que ele está meio voando, assim, meio nas nuvens, mas amanhã ele vai criar a raiz, ele se estrutura, a gente consegue gerar de fato emprego, a gente consegue um apoio governamental ou não, não interessa, eu preciso de apoio de quem quiser, obviamente, quem está dentro também da minha proposta. Eu não posso pegar uma pessoa que é totalmente avessa a tudo que eu acredito e porque ele vai investir uma grana ou porque ele vai me ajudar na estrutura, eu aceito. Não é assim também, né? Porque a gente não pode ser hipócrita de defender uma bandeira e estar colhendo dinheiro ou alguns benefícios de gente que está na contramão do que eu acredito. É justamente isso, é criar um ponto de cultura preta e as pessoas vão saber. Ó, no extremo leste de São Paulo, lá no Jardim Alto Alegre tem um terreiro de candomblé, mas lá também tem uma capoeira massa, né? Lá tem um samba de roda massa. Pô, lá se eu quiser, eu não quero fazer capoeira, mas eu quero tocar brimbal. Eu não sou da capoeira, mas eu sou percussionista. Eu vou conseguir tocar brimbal lá. Eu vou conseguir bater a tabaque lá, bater paneiro. Eu vou conseguir. Então, é o que eu quero chegar com esse movimento todo, eu quero chegar nisso aí. Sacou? E eu não posso deixar de falar das pessoas que me ajudam e vêm me ajudando até muito antes de nascer o intuito desse evento. Existem algumas pessoas que já têm um convênio natural com o Sassaganzo a São Paulo e com o Varão. E eu posso citar algumas. Me perdoem, por favor, se eu não lembrar o nome de todos agora, mas eu tenho certeza que o nome de vocês vai estar rolando aí logo depois, tá bom? Eu posso falar, por exemplo, do Estúdio Pânico X, do Contra Mestre Japa, eu posso falar do Contra Mestre Vitor Lobo, eu posso falar da esposa do Contra Mestre Vitor Lobo que tá fazendo essa filmagem maravilhosa pra que vocês assistam, eu posso falar da Doutora Malu que é uma suriginha plástica incrível, eu posso falar da Ju que tem uma empresa e tá ajudando a roça, eu posso falar do grupo de capoeira Meninos do Cais que é do Mestre Queixada que ajudou a roça, eu posso falar do grupo Volta por Cima do Mestre Cleandes que é uma das pessoas que mais me ajuda, o Mestre grava minhas músicas, enfim, ele perde o tempo dele comigo, essas pessoas me ajudam realmente e outras tantas pessoas que, me desculpem, eu fiz esse catado aqui imediato pra que vocês tenham noção que o Sassagranjoá já vem sendo ajudado por muitas pessoas, Mestre Moreno, meu Mestre Marrom, enfim, Minhoca da Casa Mestre Ananias, muita gente tá a favor, Dona Zuma que é uma preta do extremo leste também, vocês precisam conhecer, ela é mãe do Magnata, mãe da Priscila, enfim, é muita gente, muita gente, muita gente mesmo ajudando pra que esse projeto e essa casa aconteça. então eu acho que eu preciso agradecer a todos que me ajudam antes, durante e depois e espero que essas pessoas cresçam junto comigo. Eu subi o morro Eu desci a serra Eu subi o morro Eu desci a serra Eu vi a onça Quase que a onça me pega Oh eu vi a onça Quase que a onça me pega Eu subi o morro Eu desci a serra Eu subi o morro Eu desci a serra Eu vi a onça Quase que a onça me pega Eu subi o morro Eu desci a serra Eu subi o morro Eu desci a serra Eu subi o morro Eu vi a onça As calças me pega Eu vi a onça As calças me pega Eu vi a onça As calças me pega Eu subi o morro Eu subi a serra Eu subi o povo, eu subi a serra Eu vi a onça, mas calça lhe pega Eu vi a onça, mas calça lhe pega Eu subi o povo, 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 eu Tchau, tchau, tchau